Cadê? Vem, vem! Vem, não vem não, não vem não! É, tô brincando, tô brincando! Ah, então você tá querendo me acertar enquanto eu estou... Oi, tudo bem com você? Comigo está tudo muito bem, porque hoje a gente vai continuar a série de Alan Wake E hoje vai ser a parte número 4, onde a gente vai continuar todo aquele processo de tentar encontrar a esposa de Alan Wake E descobrir o mistério de Cauldron Lake A gente vai começar esse vídeo agora e é isso, vamos lá Se você assistiu o último gameplay de Alan Wake Eu queria que você me dissesse onde foi exatamente que a gente parou Porque eu não lembro Puts, sai daí Alan Wake! Eu fui bem do lado, velho! Vem, seu safado, vem! Toma, toma! Comigo é assim! Eu já chego metendo bala, entendeu? Vamos tomar uma garrafinha de... Vamos tomar um café pra dar uma despertada, né? Existem duas coisas que o Alan Wake faz nesse jogo Cai dos barrancos e fica cansado Ele só faz isso, esse idiota Deve ser isso aqui Eu aciono ali embaixo Aí eu subo essa porcaria Aí eu pulo ali, pulo lá, pulo ali Vamos ver o que tem aqui primeiro Deve ter alguma munição Só não fala pra mim que é o manuscrito Ah não, não, não! Adoro manuscrito Ai, machucou Essa queda machucou Acho que eu preciso parar de brincar com a vida de Alan Wake dessa forma, né? Olha lá, falei? Esses corvos malditos Vai pra casa de vocês, ô! Vai, vamos dar um rolê Tá muito fácil, com certeza eu vou ser atacado aqui Não é? Essa porcaria vai cair, né? Não vai cair? Isso aqui vai cair Ai, o cão! Vai pra lá! Mano, eu vou cair! Putz, grila! Falei? Ai, caraca! Que susto, velhinho! Claro! Ah! Checkpoint Quando tem checkpoint Dá uma alegria no coração Por onde é? Por aqui? Não, por aqui Ah! Ai, o que que é? Caraca, sai! O demônio do cão Tchau pra vocês Enquanto vocês ficarem aí Eu vou me recuperar Ah, então você quer tiro? Toma! Joga! Joga essa bodega aí, safado! Joga! Ó! Toma, mano! Não vem jogar nada em mim, não Ô, pilantra! Vamos pular no abismo? Não! Não, não! Cadê? Vem, vem! Vem! Não vem, não! Não vem, não! Eu tô brincando, tô brincando! Ah, então você tá querendo me acertar Enquanto eu estou... Cadê? Cadê o demônio? Vem aqui! Vem! Não, eu vou embora, eu vou embora! E aí? Uh, não cai aí não, Alawake! Vou sair chutando, é tudo! É isso aí! Alawake tá quebrando tudo! Será que dá pra entrar na casa? Vixe! Por aqui? Pior lugar pra se entrar! Tom, tom, tom! Oxe, eu tô meio malandro, você percebeu? É tudo bagulho, tudo... Pá! Ai! Putz, Grila sabia! E aí? Pra onde eu corro? Peraí, peraí! Achar um lugar pra correr! Vou subir aqui! Eu não vou matar esses caras, não! Caraca, consegui pular de primeira! Vai, Alawake, foge daqui! Ai, caraca, isso machucou! Isso machucou muito! Oxe! Colocaram um frame ali sem querer! Mano do céu! O Alawake agora morre afogado! E foi esse! A série de Alawake no Jogando Jogando... Ai, como é que é o nome dessa infeliz que eu não lembro? Alícia, Alícia! Vixi, agora eu tô numa clínica, do nada! E o Alawake tá meio chapadão! Oh, bom dia, doutor! Como é que eu estou? Oh, esse foi o doutor que eu dei um soco na cara, não foi? Eu sou o Dr. Emile Hartman. Eu gostaria de convidá-lo para ficar no Caldron Lake Lodge. Você falou com minha esposa? Ai! Pra que é isso, Alawake? Foi ele, mano! Mano, eu lembro dele! Ah, o Dr. Hartman! Você viu? O? Esse doutor anda muito engraçado mesmo! Caraca, velho! Parece que ele tá querendo cagar, só que ele tá segurando... Olha o loucão aí, ó! Oxe, bateram na mulher? O que tá acontecendo aqui? Olha o Barry, mano! Quem lembra do Barry? Barry, grande amigo! Tantas emoções! Caraca, mano! As forças demoníacas estão impedindo... Safado! Deixa eu passar! Eu vou ligar a luz, vou ligar a luz! Liga essa bodega aí! Oh, difícil apertar nessa marquinha verde, hein, mano? Ai! Safado! Ai, mano! Quem quer manuscrito agora neste momento de aflição? Ai! Puts, ele vai quebrar isso aí! Vai, meu filho! Ai, mano! E aí? Ai! Caraca, mano! Tirou toda a minha vida, velho! Vem aqui, bolinha! Vem! Quebra essa porta aqui pra mim! Vai, vai, vai! Vem, vem, vem! Aí! Quebrou, quebrou! Quebrou! Bora! Mano do céu! Olha essa casa do cão! Ai, caraca! Eu sou safado! Ai, 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 ai! Caraca! Desviei, desviei! Ah, então você quer graça! Então toma! Uhul! Checkpoint! Quem é você? Não, eu vou te matar! Eu vou te matar! Morre, morre, morre! Vai, vai, vai! Recarrega! Morri! Vai, 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 vai! Vai, morre! Matei! Ah, dane-se vocês, mano! Eu vou embora! Ferou! Ferou! Vamos por aqui! Ai! Vocês correm, mano! Vocês são atletas! Ai, caraca! Dá pra fugir! Foge! Ai, não dá pra fugir! Ai, eu morri! Não! Ah, desviei, vagabundo! Tá difícil! Vem! Você mesmo aí, ó! Você mesmo, vem! Carrinho do demônio! Aí! Vai! Pegar munição! Checkpoint! Pegar tudo que tiver pra pegar aqui! E no próximo vídeo, a gente continua! A gente vai parando esse gameplay por aqui, porque tá meio cansativo já, já tá meio difícil, né? De continuar! E a gente vai fazer a parte 5 logo mais, então calma! Aguenta as pontas aí, porque logo mais vai ter a parte 5 de Alan Wake! Eu espero que você tenha gostado muito desse vídeo! Se você não gostou... Eu sinto muito, eu não posso fazer nada! Agora já foi! Agora já foi, o vídeo já foi feito! A gente se vê no próximo vídeo! Até mais! Hoje a gente vai jogar Hotline Miami! Muito bem, cheguei no lugar, agora eu vou começar a dar porrada em todo mundo! Deixa eu só lembrar, o soco, isso aqui é soco! Aí, ó! Toma! Entendeu? O jogo é assim! Ó, quando eu... Ah, tem um botão que é mira! Ai, caraca! Traíra, velho! Eu nem vi, mano! Ó, vou chegar metendo... Ah! Safado! Tchau! Tchau!